Então, eu estou aqui pra gravar mais um vídeo aqui pra vocês E o vídeo de hoje é no Minecraft PE Que eu vou jogar aqui com vocês, eu vou criar um no Sobrevivência E eu vou estar jogando numa vila Eu espero que vocês gostem Eu mudei de gravação de tela E eu vou jogar aqui com vocês, né? Eu espero que vocês gostem Então, essa é a sede, essa é a mente 10.32.72 E eu vou botar aqui o nome de vila E eu vou explorar a vila um pouquinho com vocês Vamos que vamos Olha ali a vila, gente A gente já viu ela um pouquinho de longe E bom, essa é uma vila aquática Por que aquática? A maior parte dela é água Ela não é uma vila aquática mesmo Só que a maior parte dela é água Então, eu vou explorar um pouquinho ela Eu espero que vocês gostem Bom, eu vou tirar um pouquinho de terra aqui Porque tem uns Uns lugares que precisa subir E eu não vou ter lugar de como subir, né? Então, vamos tirar um pouquinho de terra Só pra mim conseguir subir um pouquinho Então, vamos lá Essa aqui é a primeira casinha Nada de mais Bom, gente Eu não sou uma belezura no Minecraft, não Tá no jogo muito bem, não Eu sou unizinha e tal E vamos a próxima casinha Estamos explorando aqui, né? Um pouco, gente Eu sou muito ruim pra pular, gente Então, essa daqui é uma das casas bem grandinhas da casa Aqui, ó Vou matar ele Eu gosto de terra Tá, enfim Casinha simples também Não tem nada Demais Agora aqui Grande também não tem nada demais Aqui tem isso Os nomes, os poços Também grande E Vou colocar as padinhas Essa daqui Ah, gente Isso daqui, olha Pra quem não sabe Encontra isso daqui Nunca abriu baú lá de dentro Sempre tem alguma coisa Baú desses lugares assim Tá, sempre tem um baú Então eu recomendo vocês Entrarem e abrirem esse baú Que sempre tem alguma coisa interessante Nesse daqui tem obsidiana Aí, não sei se falei certo Tem ferro E tem esmeralda E uma picareja de fogo Coisas bem interessantes Aí aqui tem as fornalhas, né? Duas fornalhas Às vezes tem coisa nas fornalhas Às vezes não E aqui tem um pouquinho de larva, né? Mas enfim Tem uma ovelha lá em cima, gente Como é que ela conseguiu subir ali? Eu não tenho a mínima ideia Tá, mas enfim Deixa a ovelha lá É, nada demais Vou pegar um prigozinho aqui Ver que eu fico com fome Olha, gente Se vocês repararem A vila é maior parte água Por isso que é chamada Vila aquática Mas ela não é aquática Aquática mesmo assim No fundo Do mar Mas enfim Aqui tem uma casinha Com uma escada Vamos ver o que que tem Subindo essa escada Nada demais Vamos embora Nada também demais Vamos embora Aí aqui não tem passagem Sacanagem Tá, mas eu vou pela água Tá, vamos Para cá Cadê a porta Dessa casa? Achei Também nada demais Você já viu que não tem nada demais De longe eu vi É, gente Vamos explorar as casas Olha, gente Outro lugar Igual aquele Vou subir por aqui Igual aquele, tá? E pão Então, pessoal Aqui tem pão, ó Para nós comer Tem bolsa de tinta Porque, gente Se alguém souber Para que servem Essas bolsas de tinta Por favor Bota aí nos comentários Porque eu não tenho ideia Eu já tentei pesquisar Mas não achei nada sobre E se alguém tiver alguma ideia Por favor Bota aí nos comentários Saber como Para que que se usa Essa bolsa de tinta Então vamos continuar Vamos sair do baú Vamos continuar a explorar Essas casas Estou com bastante Avisidiana Já dá para fazer Um portal Para o Nei Eu não consigo Falar aquela palavra Mas enfim Nei 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 Não dá Mas enfim Tem casa Que tem baú Mas Bem difícil Vou ver O que dá para mim Fazer com essas coisas Já dá para mim Fazer uma bota Um balde Mas enfim Vamos que vai Essa casa aqui Isso só Mais trigo Aqui Que casa é essa Que grava é essa Novinha E faz Dum 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 Ninha Novinha Dança Tá Tá Então Vamos ver Ai Ai gente Eu não consigo entrar Que raiva Eu odeio quando eu não consigo entrar Dá uma raiva É porque eu pular Para entrar em algum lugar É muito difícil É muito ruim Então Vamos à próxima casa Isso daqui é a casa Não é no caso É aquelas torres Então vamos subir Né Geralmente Não tem nada demais Nesses lugares Mas enfim Vamos ver É antena demais E vamos embora Vamos voltar Ai gente Se vocês ouvirem o latido Não liguem É porque o Bimbo O cachorro quer comer Só que assim Tipo Não Ele não quer comer comida Entendeu Ele quer comer docinho Só que antes da gente Antes da janta A gente não dá docinho Pra ele É docinho próprio de cachorro Entendeu Que ele come sempre Depois da janta Depois da ração Mas Ele não tá querendo comida Então a gente não vai dar Entendeu Faz isso Então pessoal Para não tecer E eu não terminei De mostrar nada Para vocês Mas enfim Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Né Dessa vila Entrem aí Que Essa vila Aqui é Diferente E olha Gente Se vocês repararem A maior parte dela É de água É de água Gente Eu vou quebrar Essa casa aqui Porque eu quero madeira Tá Mas E como eu quebro Na capicareta Mas enfim Gente Eu vou quebrar Essa casa Porque o que Que eu quero Eu Eu quero O que que eu quero Eu quero Fazer um barco Pra mim Andar um pouquinho Pelas águas Daqui Dessa vila Com vocês Será que já dá Pra fazer um barco É gente Eu não sei Se já dá Pra fazer um barco Mas Vou pegar Mais uma Aqui Gente Eu tô No sobrevivência E olha Que assim Eu sou péssima Na sobrevivência Eu tenho medo De aparecer bicho Porque É a pior coisa Pra mim Eu sou muito ruim Aparecendo bicho Gente Muito 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 ruim Quando aparece bicho Gente Então Eu até matar Eu demoro Mil anos Então é Já fiz um barco Vamos botar um barco Um barco Aqui Pra gente Navegar E eu espero Que não apareça Nenhum bicho Senão Vou passar Vergonha Com vocês E eu Não sei Gente Eu não sei Andar de barco Direito Tá Mas Enfim No barco Do Minecraft Deixa eu sair Do barco Que eu quero Quebrar aqui Pra ver se Meu barco Passa Gente Porque o barco Não tá passando Entendeu a moral Da história O barco Não tá passando Eu quero que o barco Passe Ai seu safado Empurrou meu barco O safado Do boneco Aqui Empurrou meu barco Meu barco Ai gente Eu tô ouvindo Zumbi Socorro 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 Ai cadê ele Seu safado Entrou no meu barco Gente O safado Daquele zumbi Ele entrou no meu barco E agora O que eu faço Ai gente Enfim Eu vou morrer Se eu morrer Vai ser o final Do vídeo Tá Ai Socorro Vou morrer Seu safado Sai do meu barco Seu safado Morri Gente Infelizmente Eu morri Mas então Eu falei Que eu sou péssima Com Com monstro Ai meu Deus Provavelmente Tá cheio de monstro Bom Eu avisei Que eu sou Péssima Com monstro Tá cheio de monstro Gente Tô morrendo de medo Mas enfim Eu avisei Que eu sou péssima Com monstro E principalmente Se for Assim né Pelo amor de Deus Gente Ai gente Precisa entrar Nessa casa Aqui ó Pra ver se eu me salvo Tá Porque gente Eu sou muito ruim Com monstro Tá Pode ser Miniatura A casa Mas Eu vou morrer Na casa Então gente Eu vou finalizar o vídeo Aqui Porque gente Eu sou muito ruim Com monstro Então Eu quero dar um Obrigada a todos Que assistiram o vídeo Se gostou Não esqueça De deixar seu like Não esqueça De Me Falar aí Pra que serve A bolsa de tinta Então Eu espero que vocês Tenham gostado Bom Me desculpem Então Eu cuidar Porque O zumbi Sempre me mata Algum bicho Sempre me mata Eu tomei flechada Um creeper Explodiu do meu lado Não sei se vocês viram Mas enfim Eu sempre morro assim Por bicho Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo No coração Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado Tchau